Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial, ela é para a Elisa, uma seguidora, não deixou de onde que é. Ela nos solicitou uma receita com cogumelo chimiche. Então hoje nós vamos fazer um rolinho primavera com vegetais e principalmente com cogumelo chimiche. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, que assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe-me seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Vamos lá? Então vamos aos ingredientes para o nosso rolinho primavera. Ingredientes para a massa. 200 gramas de farinha de trigo. Meia colher de chá de sal. 120 ml de água. Agora, ingredientes para o recheio. 500 gramas de cogumelo chimiche. 300 gramas de repolho picadinho. 2 cebolas picadas a julienne. 2 cenouras raladas. 50 ml de óleo de gergelim ou azeite. 50 ml de shoyu. Gengibre ralado a gosto. Pimenta do reino em pó, moída a gosto. Alho em pó a gosto. Cebolinha picadinha a gosto. Agora, ingrediente para a fritura. 500 ml de óleo de soja. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos começar pela massa do nosso rolinho primavera. Para isso, nós vamos colocar no nosso bol aqui a farinha. Vamos acrescentar o sal. E vamos acrescentar a água. Vamos colocar a água aos poucos, ok? E vamos misturando essa massinha. Simples assim, tá pessoal? Vamos colocar mais. Nós vamos misturando com o garfo. E daqui a pouco nós vamos começar a sovar a nossa massa manualmente. Onde a farinha vai absorver todo o líquido. Aí a gente vai sovando a massa, ok? Ó, vamos misturando e vamos lá. Então pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos começar a misturar manualmente essa massa. Ó, aí aqui nós vamos incorporando todo o líquido à farinha. Olha aqui, ó. Olha lá. Você vai sentindo a massa umedecida na mão, ó. E aqui nós vamos trabalhando essa massa. Até ela ficar bem lisinha. Ok? Então vamos trabalhando aqui. E voltamos mostrando o resultado dela aqui. Então pessoal, observem como que está a nossa massa. Olha aqui. Incorporou bem os líquidos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar o nosso bowl. Vamos reservar o nosso... Nossa base aqui. E agora vamos sovar a nossa massa, ó. Na bancada. Aqui nós vamos sovar ela aqui durante uns... 5 a 10 minutos. Até ela ficar bem lisinha. Aí a gente volta mostrando o resultado dessa maravilhosa massa. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 7 minutinhos. Olha como que está bem lisinha a nossa massa, olha. Está vendo? Agora que nós vamos fazer uma bolinha nela aqui, ó. Vamos enrolá-la aqui um pouquinho, ó. E agora pessoal, ó. Nossa bolinha está pronta. Está vendo? Agora com o auxílio de um saco plástico limpo. Olha aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa massa. Fechar, tirando o ar, tá? Enrolando, ó. E vamos levar à geladeira e deixar durante 60 minutos ela descansando. Aí a gente continua a nossa receita fazendo o nosso recheio do nosso rolinho primavera. Então daqui 60 minutos a gente tira e continua a manusear a nossa massa. Vamos lá. Então pessoal, iniciando o nosso recheio do nosso rolinho primavera, nós já deixamos uma panela ao fogo. Nós vamos estar utilizando uma panela de ferro. Então já vamos colocar o nosso óleo de gergelim para o preparo da nossa receita. Vamos colocar o nosso chimiche. Ó, que maravilha. Vamos mexer o nosso chimiche. E já vamos colocar junto com o chimiche a nossa cenoura. Porque ela é mais resistente, ela é mais durinha. Então ela demora um pouco mais a cozinhar. Então vamos deixá-lo absorvendo o nosso gergelim aqui, o nosso óleo de gergelim. Vamos deixá-lo cozinhando aqui um pouquinho. E aí a gente volta acrescentando os demais ingredientes. Ok? Aqui vai ser uns 4 minutinhos. Vamos lá. Então pessoal, passados os 4 minutinhos, observem que já a cenoura já está cozidinha. O nosso chimiche já está bem cozidinho. Então vamos acrescentar agora a nossa cebola. Olha aqui, bem picadinha. Ó, observe, ó. Agora vamos misturá-la aqui também. Vai dar um cozimento na nossa cebola também. Já vamos acrescentar também o nosso repolho. Ó, picadinho. Vamos misturar o nosso repolho também, a nossa receita com os demais ingredientes. E aqui ele vai dar uma murchada também, ó. E agora pessoal, o que nós podemos fazer? Os nossos temperos. Aqui nós vamos estar utilizando um alho em pó. Alho em pó. Aí é opcional, tá pessoal? Então vamos estar utilizando um alho em pó. Vamos estar utilizando uma pimenta do reino branca moída na hora. Ó. Aí é opcional também. Vamos estar utilizando também shoyu. Ó, vamos colocar um shoyu. E vamos misturar. Ó. Olha pessoal, que maravilha. Agora, o que nós podemos fazer? Acrescentar aqui na nossa receita o nosso gengibre raladinho. Ó, aí é opcional, tá pessoal? Ó. Vamos espalhar bem. Ele dá um sabor especial ao nosso recheio, tá? Então vamos misturar bem. Pra ele transferir todo o seu aroma, todo o seu sabor a todo o nosso recheio. E vamos colocar também uma pitada de sal. Ó. Não vamos colocar muito sal, porque o nosso shoyu, ele já é salgado. Aí depois a gente corrige se necessário. Ok? Podemos colocar também a nossa cebolinha picadinha. Ó. E vamos misturar. E agora nós vamos deixar cozinhando aqui, durante uns 5 minutos, até o repolho ficar bem cozidinho. Aí a gente volta mostrando o nosso recheio. Aí nós vamos corrigir o ponto do sal, se necessário. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, bem cozidinho, ao ponto. Não vou deixar cozinhar muito, porque eu quero um pouco crocante. Vamos experimentar o ponto do nosso sal. Ó. Vamos pegar aqui, vamos experimentar o ponto do sal. Hum. Está bem suave. Então vamos colocar um pouco do sal. Não vamos colocar muito sal, para não roubar o sabor dos nossos ingredientes. Então, um pouco sal. Porque a nossa massa também, ela é salgada. Vocês viram eu colocando sal no preparo da massa. Vamos experimentar novamente. Vamos experimentar novamente. Vamos experimentar o ponto do sal novamente. Hum. Maravilhoso. Agora pessoal, pronto o nosso recheio. Vamos reservar. E vamos voltar preparando a nossa massa. Vamos lá? Então pessoal, passado os 60 minutos. Vamos desembalar a nossa massa. Ó. Nossa massa desembalada. Vamos farinhar a nossa bancada. Ó. Olha aqui pessoal. Agora vamos abrir a nossa massa. Ok? Ó. Olha aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Uma bola novamente. Porque ela fica bem... Bem molhadinha. Porque estava na geladeira. Então, por isso que eu enfarinhei ela um pouquinho. Então aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos parti-la em duas partes. Ó. Ok? Vamos trabalhar com uma parte primeiro. A outra. A gente deixa no saquinho. Para não oxidar. Deixamos ela no lado. E vamos trabalhar essa... Essa massa. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a nossa massa. Vamos enrolar ela bem aqui, ó. Não abrir. Nós vamos enrolando, ó. Ok? Nós vamos... Ó. Porque aqui nós vamos partir em disco. Ok? Tá muito enfarinhado. Então vamos espalhar essa farinha aqui. Para a gente... Para a gente trabalhar a nossa massa, ó. Ó. Olha aí, ó. Beleza? Olha que maravilha. Olha. Vamos abrindo a nossa massa. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Uma massa bem lisinha. Ó. Olha aqui. Que maravilha. Ó. Olha. Uma massa bem lisa. Que maravilha. Olha. Para não ficar muito comprido o vídeo, pessoal. Nós vamos abrindo a massa aqui. E quando ela tiver um tamanho legal aqui para... Para a gente parti-la, a gente volta. Então vamos lá. Então, pessoal. Olha aqui. Um tamanho ideal. A espessura igualzinha. Agora o que nós vamos fazer? Partir. Ó. Em tamanhos iguais. Ó. 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 Ok? Ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reservando elas aqui. Vamos desembalar a outra parte da massa. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Vamos enrolando. Ó. Agora, quando abrirmos essa massa aqui e cortarmos, a gente volta e mostramos a nossa próxima fase. Vamos lá. Então, pessoal. Iniciando a nossa próxima fase. Todos os nossos disquinhos cortados. Nós vamos pegar uma... Um disquinho. Agora, com o auxílio de um rolo, nós vamos abrir essa massa. Vamos formar uma bolinha aqui com ela. Na forma da mão. Uma bolinha. Vamos abrir essa massa, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Colocar... Com a ponta dos dedos, ó. Nós vamos colocar um óleo vegetal aqui. Aqui nós vamos estar usando o óleo de gergelim. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Em toda a extremidade. E vamos polvilhar por cima... A farinha de trigo. E vamos reservar, ó. E vamos reservar aqui no canto. Vamos pegar outra... Outro disquinho. Vamos abri-lo. Ó. Da mesma forma. Abrimos. Ó. E o que nós vamos fazer agora? Colocar em cima daquele outro, ó. E vamos, novamente, colocar azeite. O nosso óleo de gergelim. O óleo vegetal que você tiver em casa. E vamos polvilhar... A nossa farinha. E vamos reservando. Mais uma. Vamos fazer mais uma bolinha. Ó. Vamos abri-la. Da mesma forma. Ó. Do mesmo tamanho. Aproximado. Ó. Ok? Aqui nós vamos fazer camadas de três. Aí depois eu vou explicar pra vocês o porquê desse procedimento. Ó. Ó. Colocamos por cima. E fazemos a mesma coisa. Nosso óleo. Ó. E a nossa farinha. Ok? E aqui, eu já deixei preparado aqui um recipiente. Nosso tabuleiro. Onde nós vamos estar colocando essas camadas, ó. E reservando. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer com todas elas. Aí, quando terminarmos aqui, ó. De prepararmos todas. Aí a gente volta mostrando a próxima fase da nossa receita. Ok? Porque senão o vídeo fica muito comprido. E fica cansativo. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, como deram 14 discos, eu fiz pilhas, colunas de dois discos cada uma. Que aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Então agora nós vamos iniciar a nossa próxima fase. Vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos começar a nossa próxima fase. Que é abrir os discos dos nossos rolinhos primavera. Então, o que nós vamos fazer? Vamos polvilhar mais um pouco a nossa bancada. Aqui, ó. Os dois discos estão aqui, ó. Estão vendo? Os dois discos. Então aqui, agora o que nós vamos fazer? Abrir a nossa massa. Ó. Pra lá e pra cá. Giramos. Pra lá e pra cá. Ó. Pra lá e pra cá. Vamos jogando farinha. Vamos girando. Pra lá e pra cá. Ó. Ó. Vamos fazendo isso, ó. Acima, pra baixo. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Vamos girando. E vamos trabalhando essa massa. Até ela ficar num tamanho ideal. Que aqui eu faço nos 20 centímetros. Ok? Então vamos trabalhando a nossa massa. Ok? Então quando der 20 centímetros aqui. Aproximado. A gente volta. Ok? Então vamos trabalhando a nossa massa. Ó. Vamos girando. Ó. Vamos girando. Vai ficar uma maravilha. Ó. Então vamos lá. Então pessoal. Observem como que tá ficando a nossa massa. Olha nosso disco como que ele tá maravilhoso. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma treina aqui. Só pra vermos como que ela está. Ó. 21 centímetros. 21 centímetros. 21 centímetros. 21 centímetros. Então um tamanho ideal pra gente. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar o nosso disco pro nosso tabuleiro. Vamos untar novamente, ó. O nosso tabuleiro. E vamos colocar o nosso disco aqui. Ó. Tá vendo pessoal? Vamos colocar um pouquinho de farinha. E vamos fazer esse mesmo procedimento de abrir essa massa com todos os nossos discos. Ok? Ó. Aí vocês devem estar perguntando. Uai. Mas tá abrindo os discos todos juntos. Como que vai ficar o segundo disco? Aí é o segredo. Aí nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente. Ok? Então vamos abrir todas as massas aqui. E depois a gente volta com o nosso próximo passo da nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Finalizamos o preparo dos nossos discos. Observem. Todos os discos abertos. Agora nós vamos iniciar o próximo passo da nossa receita. Então vou preparar a bancada. Vou preparar o fogão. E voltamos com o próximo passo. Ok? Então observem. Todos os discos abertos. Vamos lá. Então pessoal. Começando a nossa próxima fase. Já temos uma frigideira ao fogo. Sem óleo. Sem nada. Vamos colocar a nossa massa. Ó. Da mesma forma que nós abrimos a massa, nós vamos colocá-la na nossa frigideira. Ó. Vamos abrir. E agora nós vamos dourar essa massa. Então vamos observando o ponto ideal da nossa massa. Então nós temos que ficar de olho para ela não queimar. E para ela dourar. E para ela dourar num lado e no outro. Então aí agora nós vamos acompanhando. Que ela. Observem. Que ela vai fazer igual poupita. Observem que ela está começando a levantar. Então ela expande. Ok? Então observem que ela vai dando bolhas. Vamos chegar a câmera um pouco mais próximo para vocês observarem. Olha. Tá vendo? Esse é o ponto chave da nossa receita. Porque aqui a nossa massa, ela está despregando uma da outra. Um disco do outro. Ok? Então vamos mostrar toda a parte dessa fase. Olhando para não queimar um lado e o outro. Então, ó. Observem. Ela vai criando as bolhas. E ela vai dourando. E nós vamos observando os lados, ó. Ela está quase no ponto de um lado. Aí nós vamos virá-la. Vamos lá. Ó. Vamos observando. Que maravilha. A cozinha é uma arte, não é, pessoal? Ó. Vamos virar. Ó. Um ponto legal. A mesma coisa com esse outro lado. Vamos observar. E não deixar queimar. Que é o principal. Ok? Aí nós vamos controlando o fogo da nossa frigideira. Colocando no fogo baixo. Dependendo da temperatura da sua frigideira. Ok? E vamos observando. Ó. Que maravilha, pessoal. Observem que ela vai soltando as beiradas. Está vendo? Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Vou chegar mais próximo aqui para vocês observarem. Ó. As pontas, elas vão descolando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essa. Ó. Vamos reservá-la. E deixar esfriando. Enquanto isso, nós vamos fazer o mesmo processo com todas as nossas massas. Com todos os nossos discos. Aí, quando terminarmos, aí a gente vem descolando os discos. Vamos lá? Então, pessoal. Enquanto nós estamos dourando as nossas massas. Já temos duas prontas aqui. E observem. Ela vai descolando, ó. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Aí a gente aqui, com a... Bem devagar. Bem delicadamente. A gente vai com as mãos, ó. Mas tem ela que tem que estar fria, tá, pessoal? Ó. Nós vamos descolando. Ela de uma da outra, ó. Está vendo? Olha aqui, pessoal. Ela vai descolando, ó. É uma massa bem fininha. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descolar todas as massas. Nós vamos fritando e descolando elas aqui. E voltamos mostrando o resultado da nossa massa. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Massa preparada. Recheio preparado. Hora de iniciarmos o preparo do nosso recheio sobre a nossa massa. Se a massa estiver um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais crocante, Você pode molhar a ponta dos dedos com água e umedecer um pouco a massa. Porque aí você não vai correr o risco dela ficar crocante e quebrar na hora que você estiver enrolando os rolinhos primavera. Então, vamos colocar o nosso recheio, ó. Vou colocar uma quantidade legal aqui, ó. Ok? Aqui agora, nós podemos dobrar a nossa massa de um lado, ó. E do outro, tá vendo, pessoal? E aqui, fazer... Começar a enrolar. Ó. Olha aqui que maravilha. E aqui nas pontas, ó. Nós vamos fazendo o acabamento. Vamos enrolando aqui, ó. Por baixo do nosso rolinho, ó. E na ponta, vamos umedecer. Ó. Que ela fica mais crocante, tá vendo? Vamos umedecer. Pra quê? Pra enrolarmos novamente e colarmos a extremidade. Ok? Ó. Podemos prensar um pouquinho. E observe, fechadinha no lado, ó. E fechadinha no outro. Ó. Então, vamos reservar. E vamos enrolar todos os nossos bolinhos. Todos os nossos rolinhos. E voltamos. Vamos lá? Então, pessoal. Rolinhos preparados. Frigideira ao fogo com óleo já quente. Vamos colocar o nosso rolinho para fritar. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos fritar esse rolinho. Me mostrando pra vocês o resultado da nossa receita. Olha que maravilha. Aqui, como o nosso recheio já está cozido, a massa já está pré-cozida também, a do rolinho. Então, é a conta dele dourar e está pronta a nossa receita. Ok? Então, aqui, ó. Nós vamos deixar ele dourar bastante. Aqui, ó. Um lado já está dourando, ó. Então, a gente já vira. E quando ele estiver bem douradinho, nós vamos retirar, colocar na peneira pra escorrer o óleo. E vamos fritar todas elas. Aí, quando estiver pronto, nós vamos degustar essa maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha! Ó, vamos mexendo pra não deixar queimar. Então, vamos observando bem o nosso rolinho primavera. Ó. O ponto da massa, pessoal, da fritura dele é o ponto principal da nossa receita. Porque nós não podemos deixar ele tão crocante, ok? Ó. Olha que maravilha que está ficando a nossa receita. Ó. Podemos virar, ó. Como que já está ficando douradinho. Então, agora, ó. Já vamos retirá-lo. Ó. E vamos colocar na nossa peneira. Ó. E agora, nós vamos fritar todos eles. E quando estiver todos eles fritos, nós voltamos degustando essa maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal. Elisa. Nosso prato preparado. O nosso rolinho primavera com chimiche. Está pronto. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar um rolinho primavera. Ó. Com as mãos mesmo. Ó. Vamos molhar no nosso molho. Nosso tare. Olha, pessoal. Que maravilha. E, ó. Hum. Que maravilha. Observem o recheio, ó. Que maravilha. Muito crocante. Muito saboroso. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Elisa. Esse cogumelo chimiche. Nesse recheio. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E façam igual a Elisa. Deixem sua sugestão. A sua opinião. Que isso é muito importante para o nosso canal. E você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Deixem seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Incentive os seus amigos a nos acompanhar no YouTube. Que isso você estará nos ajudando muito. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.